Olá, alunos do E9 ano, muito bem? Hoje a nossa aula é de educação financeira, quarto encontro. Esse quarto encontro tem o tema indicadores de desempenho. Bem, logo, logo nós vamos fazer o nosso trabalho aparativo. Eu quero que vocês revejam todos os nossos encontros, o primeiro encontro, e revejam as aulas também anteriores aos nossos encontros. São todas no canal da escola, façam a revisão, copiem os conceitos que são dados lá e resolvam as atividades. A nossa prova será dividida em dois etapas. A primeira parte é um trabalho aparativo que eu vou mandar para casa e você vai resolver e devolver. A segunda parte é a parte oral. Eu vou te fazer algumas perguntas através do aplicativo de vídeo e você vai me responder, tá legal? Então vamos lá, vamos para a página 9, me acompanhe aí. Olha só, indicadores de desempenho. Ao chegar em casa... Oi, Márcia. Olá, filha. Tudo bem? Oi, pai. Estava jantando com meus amigos. E como foi a conversa com eles hoje? Foi ótima. Vou sentir saudades desses jantares. Maurício e Tiago são bons amigos e estão sempre querendo me ajudar. Conversamos sobre os planos para depois da aposentadoria. Tiago acha melhor eu aplicar o dinheiro que Maurício acha que eu devo abrir uma empresa, pois a médio e longo prazo poderei multiplicar o dinheiro investido. Ah, e falei sobre você, Flávia. É mesmo, pai? Falou o quê? Falei que você me alertou sobre a importância de buscar informações antes de abrir uma empresa. Um amigo nosso abriu uma empresa e foi à falência. Página 10. Continuado. Nossa, viu como buscar informações é fundamental? Você precisa saber se a empresa que pretende abrir é viável ou não. Pois é, Maurício me alertou de que é preciso fazer um planejamento para conhecer os indicadores econômicos e financeiros. Por que esses indicadores são importantes? É preciso saber qual será a rentabilidade do negócio para analisar se é melhor investir o dinheiro na abertura da empresa ou mantê-lo aplicado no banco. Também é importante saber qual será o tempo de retorno do investimento, ou seja, por quanto tempo será necessário trabalhar para pagar o investimento feito na abertura da empresa. Você tem razão. Todos com quem conversei disseram a mesma coisa. Façam um estudo de viabilidade. É isso aí, pai. Se precisar de mim, é só falar. Agora estou precisando de um bom banho. Hoje o dia foi puxado. Vai lá e obrigado, filho. Vamos agora para a página 35, tá? Aqui na página 35, a gente vai fazer o estudo do curso. Indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho. Imagine que você está aqui e quer chegar aqui. Isso significa que você tem uma meta e sabe aonde quer chegar, certo? Mas será que apenas saber se o objetivo é o suficiente para realmente chegar lá? Para garantir a chegada do destino, é preciso que você avalie se está no caminho certo. Confira os passos que já foram dados e saiba quantos passos ainda deve dar. Nas empresas, isso também acontece e os indicadores de desempenho são instrumentos que vão dizer se os passos estão de acordo com a meta estabelecida. Esses indicadores servem para medir os resultados, fornecer informações para análise e tomar decisão, acompanhar e monitorar as metas, contribuir para a melhoria do desempenho por meio da mensuração e do acompanhamento das ações, analisar os riscos de retorno da empresa, atuais e futuros, facilitar o planejamento, fazer análises comparativas. E para a análise de viabilidade de uma empresa, para os novos negócios dessa empresa, os principais indicadores são o ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade e tempo de retorno para o investimento. Então, aí você tem alguns indicadores de desenvolvimento de instrumentos e você tem a análise de viabilidade, tá bom? Vamos continuar. Na nossa história, o personagem Roberto fala sobre a importância de conhecer os indicadores de desempenho para analisar a viabilidade do negócio. Um dos indicadores que ele deverá utilizar para saber se a empresa... E se a empresa que quer abrir é viável ou não, é conhecido como ponto de equilíbrio. Para calcularmos o ponto de equilíbrio, é necessário determinarmos as despesas fixas, que são aquelas que mantêm a empresa em operação, e a margem de contribuição, que são os ganhos brutos sobre as vendas. Então, ponto de equilíbrio é igual a despesas fixas divididas pela margem de contribuição. Aí você tem uma equação. Ponto de equilíbrio é igual a despesa fixa dividido por margem de contribuição. Como, por exemplo, vamos considerar que uma empresa que tenha R$ 5.670,00 de despesas fixas e 36% de margem de contribuição. Temos que representar esse percentual com um número decimal. Então, eu vou calcular que 36 sobre 100 é 0,36. Transformei 33% em um número decimal. Agora, calculamos o ponto de equilíbrio, que é R$ 5.670,00 dividido pelo número 36 centésimos. Na verdade, aí você vai ter um ponto de equilíbrio de R$ 15.750,00. Assim, o ponto de equilíbrio dessa empresa será alcançado se a receita bruta for de exatamente R$ 15.750,00. Nesse caso, se a receita bruta for maior que esse valor, a empresa terá lucro. Por outro lado, se a receita bruta for menor que esse valor, a empresa terá prejuízo. Então, ponto de equilíbrio, P.E. é ponto de equilíbrio, custos fixos. São custos que não se alteram na mesma proporção das atividades, como aluguel, horário de contador, telefone, material de escritório, etc. Margem de contribuição. É a quantia em dinheiro, o valor expresso e percentual, resultado da diferença entre o preço de venda e o de um produto, serviço ou mercadoria e o valor do custo variado. Essa quantia garantirá a cobertura dos custos fixos e do lucro negativo, após a empresa ter atingido o ponto de equilíbrio. Fórmula, vendas menos custo variáveis é igual margem de contribuição. Custos variáveis. São custos que se alteram na mesma proporção das atividades, como impostos, comissões de vendedores, fretes, custos de mercadorias ou matérias-crimas. Então, aqui você tem o gráfico, olha só. O ponto de equilíbrio aqui no meio fica entre o prejuízo e o lucro. O meu lucro vai ser a receita. Custo fixo e o custo total. O ponto de equilíbrio será modificado quando aconteceram oscilações dos custos fixos da empresa ou a sua margem de contribuição. Em algumas situações, essa alteração existe um aumento nas vendas de maneira significativa para atingir os mesmos resultados econômicos. Então, você vê que são todos os dados e que as empresas, os empreendedores, devem ter ciências, devem ter ciência para promover um bom desempenho na sua empresa. Compartilhe com a sua família o que você aprendeu nesse encontro. Juntos, identifique qual é o ponto de equilíbrio das finanças de casa. Para esse cálculo, seus familiares precisam listar quais são os gastos e quais são as receitas. E observar se há equilíbrio entre essas compras. Você vai registrar as conclusões que chegaram aqui nesse espaço. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Bastante coisa, né? Mas aí são conceitos que você deve apenas conhecer. Para entender um pouco sobre o funcionamento do mercado, das empresas, do mercado de economia. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, você pode me procurar, buscar lá na sua escola. Não deixe de resolver as atividades. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.